Fala galera, aqui é o Victor Palangi e já vai esse vídeo aqui como encerramento dos meus treinos de como foi lá na Ironberg Maringá, tá bom? Eu cheguei na Ironberg Maringá, tava com 99 quilos mais ou menos e eu saí de lá com 96,5, então eu perdi aí 2,5, quase 3 quilos aí nessas 3 semanas que eu fiquei treinando lá. A primeira semana eu fiz 2 treinos por dia de musculação mesmo, aumentei, dobrei o volume do meu treino, mantive a intensidade alta 70, 90%, eu peguei muito pesado mesmo, só que aí eu fui percebendo na segunda semana, foi caindo meu ritmo, mas não por conta de força, mas por conta de articulação mesmo, começou a gritar. Então no fim da segunda semana eu já percebi que eu nem ia conseguir manter por muito tempo, tava começando já a doer tríceps, doer o ombro e tal, e aí eu fiz um deload na última semana, então na última semana eu fiz acho que 3 treinos de musculação apenas, eu fiz mais cardio, bike, pra justamente continuar mantendo, como eu tô em cutting, tô em preparação, continuar mantendo o gasto calórico e também não deixar desandar. Eu continuei fazendo duas vezes por dia, só que era um treino de abdômen de manhã e de noite bike, ou treino de peito de manhã, de noite bike, treino de costa de manhã, de noite bike, então assim foi uma forma que eu encontrei de continuar pegando firme, né? Em relação à dieta eu consegui seguir 90%, foi muito bom no geral, dei umas escapada aqui, outra ali, né? Acabei experimentando um doce ou outro e tal, mas nada que acabasse com a minha dieta, tanto que eu consegui manter uma perda de peso boa, meu BF tá caindo, agora faltam 12 semanas pra eu participar do Mr. Santos, estreantes do Mens Fisic, então eu tô até que bem agora, só que essas próximas 4 semanas, tenho que dar mais uma apertada, pra chegar faltando 8 semanas e eu já tá num shape legal, pra não ter que exagerar muito nas estratégias pra secar nas últimas semanas de campeonato, tá bom? Bom, em relação à academia, os equipamentos são incríveis, são animais mesmo, né? E é muito assim, eu percebo que é muito confortável. A gente sabe, né? Pra gente treinar frente crescente, não precisa de muitos equipamentos, tanto que antigamente, na época do Arnold Schwarzenegger e tal, eles eram grandes, eles eram fortes e não tinha um monte de equipamento que tem hoje. Mas, é inegável que ajuda, que facilita, porque você senta, às vezes, numa posição mais confortável, você consegue colocar mais carga, ou então o exercício aí tem uma angulação que privilegia melhor e você consegue executar melhor, isolar o músculo, facilita a conexão neuromuscular. Então, assim, ajuda pra caramba. Não é um pré-requisito pra crescer, dá pra crescer em qualquer academia de bairro, qualquer coisa, mas que ajuda, ajuda. Conseguir evoluir carga absurdamente, porque eu já voltei, eu já treinei na minha academia, Sport Company, é uma academia de bairro, então é uma academia que não tem equipamentos extremamente avançados, mas ela é bem cheia de peso, assim, ela dá pra treinar pesado tranquilamente. E eu percebi que as minhas cargas evoluíram muito, muito. Então, putz, valeu demais a pena fazer essas duas semanas de dois treinos por dia, foi uma periodização de choque, bem legal. Fiz o deload na última semana lá, aqui eu voltei já, voltei mais gradativo, essa semana acho que provavelmente ainda vou continuar mais gradativo e na próxima eu já volto com intensidade alta, pesado de novo, pra manter a massa magra, né? Porque agora minhas calorias estão diminuindo cada vez mais, tô aumentando proteína, diminuindo o carbo e é isso. Então, bora lá, bora continuar treinando. Muito obrigado por ter acompanhado esse meu vlog, por ter assistido aos episódios, qualquer dúvida é só deixar nos comentários, assina aí meu canal, se inscreva no canal pra continuar recebendo meus vídeos e também me siga lá no Instagram, que lá eu posto stories no meu dia a dia, tá bem maneiro. Um forte abraço, bons treinos pra nós e até uma próxima.